Música Todos os dias, mesmo sem perceber, convivemos com a eletricidade. É ela que movimenta milhares de aparelhos do mundo moderno e que tanto nos ajudam nas tarefas diárias. Mas você sabe de onde vem a energia que alimenta todos esses equipamentos? A energia sempre se transforma de uma forma em outra. Por isso, é possível produzir energia elétrica a partir de qualquer outra forma de energia. Pode ser a partir de energia eólica, aquela produzida com o movimento do vento, ou da energia térmica, resultado da queima de combustíveis como o carvão, o óleo, os derivados de petróleo e cana-de-açúcar. Da energia química, produzida pelas reações químicas que acontecem nas pilhas e baterias. Outra possibilidade é aproveitar a energia solar, ou ainda, aquela produzida pelo movimento da água, a energia hidráulica. 80% da nossa energia elétrica é produzida por energia hidráulica. A mais clássica é aquela onde você tem um reservatório, essa água no reservatório passa por uma tubulação e aí você tem uma turbina que recebe essa água, um jato dessa água, a turbina gira e associada à turbina, você tem um gerador elétrico. A eletricidade é a produção de energia envolvendo cargas elétricas e a passagem de corrente elétrica. A energia elétrica é uma energia meio, ela não tem uma finalidade direta para uso, a gente tem que converter em outra forma de energia. Transmitir para os centros de consumo e aí novamente convertê-la numa forma que a gente chama de energia de uso final. Até o final do século XIX, quando foi inventada a lâmpada elétrica, as pessoas usavam candeeiro para iluminar as suas casas. Isso nos faz pensar como as pessoas viviam antes de ter acesso à eletricidade. A eletricidade A eletricidade era conhecida nos seus efeitos desde a antiguidade. Agora, o uso da eletricidade, inclusive o uso industrial, eu diria que é recentíssimo, porque só na segunda metade do século XIX é que começou a existir esse uso. Nós tínhamos outras formas de iluminar os ambientes e mesmo as ruas, usando óleo, depois gás, enfim, combustíveis que iluminavam. Claro que não com a mesma eficiência ou com o mesmo custo, mas era uma vida possível. Para se chegar ao domínio da tecnologia do que hoje conhecemos como eletricidade, foi preciso muita pesquisa. Tudo começou na Grécia por volta do ano 600 a.C. com as experiências do filósofo e matemático Tales de Mileto. Ele fez algumas experiências que marcaram o início do estudo da eletricidade. O Tales de Mileto fez algumas experiências com âmbar, que é uma resina natural. Depois de ser esfregada com uma pele de carneiro, ela é capaz de atrair pequenas partículas de matéria, como, por exemplo, pelos. Por eletricidade estática, o âmbar atrai esses pelinhos. No século XVII, aproximadamente 2 mil anos depois de Tales de Mileto, o cientista alemão Otto von Gerich inventou uma máquina que gerava eletricidade estática ao atritar objetos para eletrizá-los. O Otto von Gerich, ele também andou com uma bola de enxofre que também pode substituir o âmbar e repetiu essa experiência do Tales numa época em que já o interesse pela ciência era muito mais difundido do que na Grécia Antiga e a partir de então foram feitas várias outras experiências e outros instrumentos. aqui no Catavento em São Paulo o visitante pode ter mais contato com esses experimentos que fazem parte dessas descobertas. Esse aqui, por exemplo, é uma réplica do gerador eletrostático criado pelo físico estadunidense Robert Jameson Van de Graaff em 1931 mais moderno e poderoso do que o de Otto von Gerich. Depois da experiência de Otto von Gerich muitos estudos e teorias sobre o fenômeno da eletricidade foram desenvolvidos nos anos, décadas e séculos seguintes. Mas foi um físico e político estadunidense chamado Benjamin Franklin quem descobriu que as cargas elétricas podiam ser positivas ou negativas. Isso aconteceu na segunda metade do século XVIII. O Benjamin Franklin tinha conseguido demonstrar que o fenômeno chamado raio relâmpago também é elétrico. Ele empinou um papagaio numa situação pré-tempestade e pendurou uma chave. Uma chave é um metal que conduz a eletricidade. E com o papagaio dele passeando embaixo das nuvens ele viu que aproximando o dedo daquela chave saltava uma faísquinha que era exatamente o que se fazia nas máquinas eletrostáticas saltar faísca e era o que também depois o Alessandro Volta realizou com a pilha dele. Essa descoberta foi decisiva para que se pudesse construir a primeira pilha. O Alessandro Volta fez uma descoberta de que quimicamente você pode armazenar eletricidade de uma forma que o resultado é uma eletricidade que pode virar corrente que pode fluir se você depois ligar com o fio. Foi observando a ação da corrente elétrica sobre uma bússola que Hans Christian Ørsted químico e físico dinamarquês descobriu que a corrente elétrica é capaz de formar um campo magnético e isso foi em 1821. Ørsted fez a seguinte experiência fazendo uma corrente elétrica circular num fio ele verificou que quando passava a corrente uma agulha imantada de bússola se mexia então se convenceu de que havia uma relação entre a corrente elétrica e o ímã então uma relação eletromagnética. Dez anos depois foi a vez do químico e físico inglês Michael Faraday observar e explicar o fenômeno chamado indução eletromagnética essa descoberta possibilitou o aperfeiçoamento dos geradores de energia e dos motores elétricos. Daí para perceber que a luz e as ondas de rádio também eram ondas eletromagnéticas foi um pulo e quem descobriu isso foi Rarenti Hertz físico alemão em 1885. O que o Hertz fez foi construir um gerador dessas ondas e verificar que de fato elas se propagavam. no espaço. Essa propriedade é a que nós usamos hoje para transmissão dos sinais de rádio celular satélite. Mas a invenção da lâmpada elétrica que permitiu a gente ter luz em casa ao alcance de nossas mãos veio através dos estudos de Thomas Edison. o Edison fez a lâmpada a tungstênio que era uma lâmpada boa que durava e que poderia ser colocado na casa de cada pessoa. Aí vem o problema mas como levar a licidade para a casa de cada pessoa? Então o Edison resolveu fazer uma central nesse modo tradicional de criar vapor e logo também se percebeu que qualquer coisa que produzisse movimento geraria eletricidade. Então as nossas usinas no Brasil logo passaram a ser usinas hidrelétricas. A energia produzida nas usinas hidrelétricas sai direto para as estações de transmissão. Em seguida torres de alta voltagem levam a eletricidade por longas distâncias pelas linhas de transmissão. Nas subestações a eletricidade passa pelos transformadores de tensão que diminuem a sua voltagem. Daí segue pela afiação até as ruas pelos fios dos postes. Em seguida a energia fica disponível nas tomadas das casas para ser usada. Como vimos foi através de muitos estudos e pesquisas que o homem conseguiu aprender a dominar esse fenômeno da natureza que conhecemos como eletricidade. A proximidade dos circuitos e das redes elétricas no entanto se tornar um risco quando o manuseio não é feito com segurança. Os acidentes elétricos podem ser fatais. Eles podem causar paradas cardiorrespiratórias complicações no sistema nervoso. Então um eletricista não pode estar de chinelo. Ele tem que ter capacete. ele tem que ter óculos de proteção todos seguindo as normas brasileiras que regulamentam esse tipo de equipamento. E não se esqueça o uso de equipamento de proteção individual é obrigatório e salva vidas. 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 E salva vidas.